O moço! Ali ele entrata atrás de mim! Ele é rápido! Vem cá! Ele ainda tá aqui? Apareça! Por favor, não olhe aqui pra dentro! Vamos, pode sair! Não precisa ter medo de mim! Ufa! Essa foi por pouco! Já foi? O milkshake? Que delícia! Feliz aniversário, creio-se! O que foi que eu fiz? Algo tá estranho! Logo você fará parte da minha família! Ah, sim, mestre! E aí? Ei, gente! Onde vocês se importam de arranjar algo pra beber? Eu tenho a minha bebida! Ah, que beleza! É por conta da casa! Ah, obrigado! Só preciso de um! Pode me passar! Abre bloco de uma vez! Agora vá procurar os outros! Ei, mestre! É, isso daqui vai dar um trabalho! Estes vídeos do Ronis Tromp são tão bons! Esse se chama... O fim da creche do balão! Ai, meus nossos amigos! O que você tá falando? Espera! O que que eu tô falando? Vem logo! Eu não consigo! Não! Não se preocupe! Eu não vou te deixar fofinho nessa! Regi, você precisa ir agora! Eu não vou te deixar aqui! Mas eles são muito fortes! Mas tem que ter outro jeito! Eu confio em você! Vai logo! Certo, então! Toma essa! Se peguei! Foi moleza! O que é essa sombra? O que está acontecendo com a minha mente? Eu consegui os ingredientes! É maravilhoso! O que foi? O que? Ah, meu sorvete! Olá! Foi você que... Eu fiz isso! Não! Eu não! Você não tem jaída! Acente isso, amigo! Eles estão em toda parte! Já pode se render! Toma essa! Toma essa! Obrigado! Ai, que droga! Você está salvo agora! Você é demais, cara! Você precisa me ajudar a combater eles! Ah, não! Não? Joga esse negócio fora, cara! Para! Por quê? Ah, não! Tarde demais! O atíluto está completo! Olá! Ai, caramba! Eu espero que você esteja... Já fosta! Não me obrigue a jogar isso aqui em você! Por que está tão... Se você chegar mais perto, eu arremesso! Manda ver! Eu te avisei! O quê? Não, não, não! Agora... Ai, caramba! Está funcionando! Ai, acabou! Voltamos! Conseguimos! Isso aí! Conseguimos! Nossa, me deu uma sede! Vocês são incríveis, gente! Ah, não! Pare, por favor! Para de correr! Volta aqui! Você nos traiu! Volte aqui! Você vai pagar por isso! Eu preciso fugir! Não! Eu ainda te acerto! Mas o que você está falando? Eles estão malucos! Eu preciso procurar um lugar seguro agora! Onde é que ele está? Ei, rapaz! Eu espero que eles parem! Eu estou ficando mal! Quem está aí? Meu irmão! Pare de me olhar e lute comigo! Do que você está falando? Por que lutar com você? Que droga! Eu tenho que explicar tudo! Aqui! Você não se lembra dessa foto? Sim! É a minha família! Ah! Ah! Espera! Isso estava um pouco emboeirado! E agora? Quem está preso ali? Bem... É... Você! Eu não sei o porquê! Como nunca me notou! Sim! É bem... E você ainda escolheu esses monstros idiotas como amigos! Por que você está sendo tão malvada? É a verdade! Você não me notaria de qualquer forma! Quando éramos pequenos, nossos pais costumavam dar os melhores brinquedos para você! Enquanto eles sempre me davam os mais velhos! Isso era porque eu era descuidada com eles! Eu fiquei com inveja e acabei acidentalmente te machucando! Nosso pai me castigou com um golpe que me fez voar longe! Acertando tudo pela frente! Onde eu acabei derrubando um ácido que me banhou toda! Eu havia ficado furiosa! Eu já tinha perdido um olho e ele ainda me castigou! Ele me prendeu igual uma prisioneira enquanto você estava tendo os melhores dias da sua vida! Tudo que eu podia fazer era tentar catar os cacos do coração despedaçado pelo meu pai! Eu fui forçada a ficar sozinha! Eu era mal alimentada, ignorada e excluída! Eu queria fazer algo! Então eu fugi! Eu queria uma vida melhor! Então eu fugi! Eu fui para a entrada do parque onde encontrei outros monstros iguais a mim! Mas o meu cheiro e aparência afastaram todos eles em um instante! Eu fiquei frustrada por causa disso! Eu ainda estava com fome e desesperada! Fiquei naquela poça enquanto riram de mim! Eles se divertiam tanto juntos que eu invejei novamente! Foi quando eu estava crescida que eu comecei o meu plano! Foi quando eu estava crescida que eu comecei o meu plano! Eu precisava me vingar de todos, inclusive você! Então eu encontrei o Orange comendo um desses lanches como sempre! Aproveitando a sua vida da melhor forma que ele podia! Ele não fazia ideia do que estava para vir! Quando se vive nas sombras, é difícil comer algo realmente bom! Então eu aproveitei para estragar a refeição dele e comer um hambúrguer maravilhoso! Quer dizer, não era uma coisa boa se fazer! Mas esse era só um passo para minha vingança! Então assim como tiraram toda a minha felicidade, eu tirei toda a comida que ele tinha! Era uma forma de tirar a sua felicidade! E funcionou muito bem! Foi assim que eu tive uma nova ideia brilhante! Eu vi você passar e pensei... Claro! Eu poderia incriminar você fazendo o Orange acreditar que você realmente roubou a comida dele! Então, quando ele viu você comendo o hambúrguer dele, ele realmente ficou irritado! Você não fazia ideia e ainda ofereceu para ele! Mas o hambúrguer era dele! Então ele pegou de volta e ainda te socou! Enquanto isso, o Red estava em seu laboratório fazendo um projeto científico que parecia extremamente interessante para estragá-lo! Ele parecia tão concentrado no que estava fazendo que nem esperava o que iria acontecer! Ele estava criando uma poção que curaria a fome das criaturas vivas para sempre! Mexi em uma das peças e acabei fazendo o resultado do projeto ser um pouco... diferente! Amei a cena do crime e fui te atrair! Quando você chegou no laboratório e tentou consertar o que já estava acontecendo, já era tarde demais! O raio atirou contra ele, o acertando em cheio! Enquanto você não pôde fazer nada! O Red ficou todo bagunçado pelo laser! E ele ficou muito irritado! O Red automaticamente suspeitou de você porque você era quem estava do lado da máquina! A raiva dele era tanta que ele começou a atirar em você com seus raios estranhos! E pra mim foi muito engraçado ver você ali naquela situação, sendo perseguida por algo que você não fez! Aí veio a ideia mais genial que eu tive! Eu iria me passar por você! Então eu criei um monte de situações confusas e constrangedoras para eles começarem a te odiar! A raiva do Green, do Blue e do Orange aumentou tanto que eles começaram a me perseguir! Como eu já sabia que eles não iam me pegar, tentei fazer com que eles se cruzassem e acabassem perseguindo você! Foi quando todos ficaram bravos com você e cada um estava atrás de você por um motivo diferente! A minha vingança estava completa! No fim, essa é a verdade da natureza, dos monstros! Não é? Serem odiados e se odiarem! Ninguém será feliz nessa história! Agora vocês acreditam em mim? Nós ouvimos tudo! Era mentira! Foi tudo ela! Não! Foi você que fez isso! Não! 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 Isso é mentira! Ela impulsou de coisinhas! Ah, não! Ah, não! Onde está aquele monstro estúpido? Ah, não! Você vai pagar! Já era! Ah, não! Está errado! A ciência precisa de sacrifícios! Não! Não! Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Olha! É a maçã! Conseguimos! Yeah! Atenção, soldados! Preciso de vocês acordados para essa nova pesquisa! Irei testar sua estabilidade dessa vez! Tomem bastante cuidado! Precisamos encontrar existentista do mal! Sim, capitão! Considere ele preso! Agora façam uma careta! Deixem eles comendo! Assim? Ou assim? Isso é tudo que vocês têm? Você não entendeu, né, Ciano? Eu não sei se eu entendi! Tá legal, já chega! Talvez... Essa cara? Assustador, não é? Bom, pelo menos você tentou! Agora... Vamos continuar com a nossa missão! Yellow! Você vai voar e pegar ele por trás! Ele nunca saberá de onde você veio! Ciano! Você é forte o suficiente para cruzar o rio e entregar ele! Não podemos dar chance para ele dessa vez! Então é hora do... Hã? Hã? Certo! Hã? Quer saber? Tanto faz! Eu preciso encontrar a entrada, mas... Vai, vai! Você não acha meio errado fazer isso? Como posso te ajudar? Eu nunca te vi por aqui! De onde você veio? Ah, essa é uma boa pergunta! Se você me seguir, eu vou te mostrar! Esse é o refletor de sinal azul! Nossa! Eu sei o que fazer! Vamos lá! Já fui um! E aqui! Eles podem estar em qualquer lugar! Olha ali, mais um! E tava quase caindo na água! Hã? Players de... Lembre-se! Façam eles ficarem com medo! Eu vou conseguir! Esse aqui é o último! Eu pareço assustadora! O que que é isso? Você deveria correr! Sua cara é muito assustadora! Ah, não tava tão ruim assim! Certo! Tá tudo pronto! Isso! Hã? O que foi? Ah, mas o quê? Que cheiro é esse? Está vindo... Daqui? Ah, você tá falando do botão! Mas... Posso? Ah, ué? Então como é que liga esse drego? Eu vou primeiro! Só pra testar! Ah! Você conseguiu, senhor! Tá incrível! Já acabou? Peraí! Pra onde ela foi? Tá tudo bem! Olha só! É o Blue! Uou! É o nosso herói! E olha só! Outro amigo! E aí, amigão! Tudo em cima! Se prepara pra viagem! Hã? Ah, não! Ninguém vai se importar se eu aterrissar ali! Ha! Ai, não! Hehehe! Oh! Naimo, o que que você tá fazendo? Me ajuda! Ah! Ah, mas é claro! Você não pode pousar aqui! Isso foi incrível, bobozão! Hã? Que barulho foi esse? Uou! Tio Bobby! Cadê você? Ah, ele tá bem! Mas você deve se apressar! Porque ele tá lá em cima! Ah, garoto! Me ajuda! Eu posso te levar se você trazer os meus looks! É pra já, meu moço! Vambora! Que bom é essa? Beleza! Peguei o primeiro! Hã? Ah, não! Eu acho que ela tá com fome! Eu tenho que me apressar! Ai, amigão! Sobe voar! Voar! Ai, essa doeu! Tá brincando comigo? Tadinha da caixa! Agora eu te medir o pé! Onde foi? Volte ali com a minha comida! Você é o meu papai? Hã? Mas é claro! Que não! Papai? Uou! Você viu nosso pai? Uou! Volta aqui! Volta aqui! Oi! Ai, meu Deus! Que fofinho! É isso, player! Você me salvou! Ai, amigão! Que tal se jantar com seus irmãos, hein? Não, obrigado! O que acha de alguma comidinha? Isso! Hora do pulo! Dá só um segundinho! São todos, chum! Eles não estavam comprando essa última gati! O que você tinha aqui? Hã? Ele fugiu! Ele desapareceu! Ele sumiu! Mas ele deixava... Acho que ele estava morrendo aqui! Mas ele estava morrendo! Vamos fazer um ratatouille! Fica aí, mini-chefe! Vamos lá! Ai! Ai! Para! Vai me fazer errar! Isso! 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 Está chorando também! Nossa! Até eu quero provar! Conseguimos, amigão! Agora vai embora! Para da verdade! Ai, amigão! O passarinho me contou que você gosta muito de mole! Tem um dono bobeira bem ali, ó! Ai, meu Deus! Eu quero! Aí, morra, querida! Ai, cara! Eu não estou com sorte nenhuma hoje! Ai, tá bom! Eu vou ter que parar ele usando minha força interior! Aumentando meu... Você vai ser minha! Delícia! O caminho está livre! Parabéns para mim! Mas antes, uma pequena recompensa! Delícia! Você quer um? Você quer? Você quer? Manda pra cá! Então vem cá pegar! Não, sem timidez, vai! Tá tudo bem! Monstro também pode comer! Relaxa, tá tudo bem! E se eu não olhar? Assim! Desculpa! Não estou olhando! Não estou olhando! Cadê você? Você está aí? E aí, gostou? Que delícia! Eu queria tanto fazer carinho! Você deixa! Ok! Boa, garota! Tô fofinha! E agora? Quem tem as patinhas mais fofinhas do parque? Monstro, mostro! Ah, e agora coloca ela na minha mão, vai! É só colocar ela na minha mão! Que bom! Aqui! Não, 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 não! Eu quis dizer a sua pata! Não? Então... Tama cuidado! Eu sei! É só você me dar... Isso aqui? Não, 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 não! É a pata, não a clafa! Pata! Toma cuidado! Até que serviu de treino? Que tal isso aqui? Quem sabe outro dia? Olha! É uma borboleta! Eu acerto! Eu acerto! Toma cuidado! Isso é perigoso! Para! Agora tá patinha! Eu... Eu não sei! Tá tudo bem! Bem... Eu não sei! Eu encontrei vocês, seus conjuntos! Espera por mim! Muito bom trabalho, crianças! Vocês deram tempo suficiente para colocar explosivos embaixo da ponte! Nossa, que maneiro! Uou! Ih, você detonou eles bem na hora! Ah, não! Vocês não vão puxar! Se apressa e vão pro caminho! Não! Vamos nessa, garota! Precisamos sair daqui antes que o carrinho saia! Estamos prontos! Eita! Tá se movendo! Eu vou pegar vocês também! Estamos seguros? Por enquanto sim! Oh, não! Falei muito cedo! Te peguei! E agora? O que fazemos? Você vai se segurar firme e ficar quietinho! Eu te trouxe uma surpresa! Opa, desculpa! Agora! Vai fazer o papai orgulhoso! Mãe, mas o que é isso? Tão com medo! O que eu faço agora? Eu acho que consigo pegar! Olha, gente! É só um ovo! Sério? Boa, garota! Isso! Obrigado! Oh, tá tudo bem! Não foi nada! Oi! Mãe, que fofinho! Parece um togrepi! Togrepi? Ele parece mais um hielo, na verdade! O que é que é isso? Ué? Por quê? O que que tem? Oh! Ei! Ai, meu Deus! O que é papai agora? Au! Au! Fale com isso! E o que é que é aquilo? Ai, meu Deus! Que bebê do capeta! Olha! O que que posso fazer? Tá bem ali! Como que pode ser tão... Como foi ser tão tão bom? Que bebê do capeta! Espera o quê? Ai! Cadê ele? Eu não sei como a minha chá! Mas vocês nunca vão escapar o meu! Toma! Espera! Tempo! Tempo! Você não é um ato como a gente! E vai morrer por isso! Tem! Para com isso! Se você não pode se render... Eu vou acabar com toda a sua esperança! Ah, não! Au! E agora? O que eu faço? Eu sei que eu tenho a cura aqui! Au! Mato ninja! Ativado! Au! A hora de uns fogos é difícil! Au! Au! Isso é mal! Estamos mortos! Ai, não, senhor! Temos crianças aqui! Abortar a missão! Tarde demais! Filho! Papai? Não vou deixar você! Me salva! Players! Agora já era! E agora? Eu vou te pegar, filho! Eu tô brilhando! Você não merece isso! Eu acho que já era, papai! Au! Eu te peguei! Não vou deixar você morrer aqui! Au! Estamos caindo! Ai! Cian! Acorda, amiga! Vai! Por favor! Você precisa tentar! Por favor! Pela nossa amizade! Minha amiga! Você tentou me mostrar o caminho! De convencer a gostar de você ao mesmo tempo que você tentava confiar em mim! Eu sempre soube que você tentou me fazer rir pra me sentir melhor! Então, por favor, levanta! Pela hora, aguenta firme! Meu tempo chegou e tudo que eu vejo são os melhores momentos com meu melhor amigo! Quando você virou meu amigo inseparável aqui nos Rainbow Friends! Estou deixando o mundo, player! Vem aqui! Não diz isso! Espera! Então, depois de tudo que a gente passou, você tava esperando o melhor momento pra isso! Isso mesmo, player! Você vai ficar no meu coração pra sempre! Não! Minha amiga! Não! Meu filho! Como eu pude ser um péssimo pai e te deixar sozinho! Eu juro! Eles vão pagar! Ah, me ajudem! O bicho tá vindo me pegar! E agora? Ah, não enche! Pugnativa! Minha cabeça! Ah! Ah, que visual maneiro! Que dia incrível! E se a gente tentasse isso com ele? Sim! Onde está o Blue? Eu tô bem aqui! Blue, você tá estranho! Mas por quê? Olha! Tenta fazer isso! Uau! Eu sou um cortocionista agora! Ah, que sanduíche gostoso! É hora de chamar o Orange pra festa! Eu tô muito animado! Hã? Que estranho! Ah, minha barriga! Eu preciso fazer cocô! Muito melhor! Ei! Eu preciso de um pouco de privacidade! Ah! Minha nariz! Ei! Qual é? Por que isso tudo, hein? Ah! O que tá acontecendo? Eu amo literatura e café! Ah! Ah! Eu preciso fugir daqui! Agora não podem me tocar! Falou! Hã? Ai! Não! Olha pra mim, galera! Agora sou parte de... Somos! Somos! Somos que vaga! Somos que vaga agora! Se esconda! Ai, que dia tranquilinho! Hã? Isso é estranho! Eu tô ouvindo alguma coisa! Bem-vindo ao paraíso! O que tá acontecendo? Eu... Eu virei uma privada! Eu sou parte do time! Muito bem! Nossa, isso cheirava... Ei! O que que tá zoando comigo? Você! Para de fazer isso! Ai, caramba! Eu não tenho saída! Eu preciso parar neles! Ah! É verdade! Se eles são privados... Talvez eu só tenho que dar descarga neles! É isso! Cai dentro! Hã? O que ele tá fazendo? Agora! Será que eu devo continuar? Ah! Ah, não! Ah! Onde é que ele tá? Não! Ah, não! Yellow, toma cuidado! Ah! O que tá falando? Isso é um ateus! Ah, eu tenho que correr! Ah, não! Não faz isso comigo! Não útil contra o destino! Apenas assiste! Muito bem! Parece que o meu trabalho terminou! Ai, meu estômago! Ele tá doendo! Ai, cara! Ups! Coisas assim acontecem! Para! Não me machuque! Sem tempo pra se arrepender! É a hora da vingança! Ups! Eu preciso fugir! Vamos voar um pouco! Não! Por favor! Se lembra de mim! Se lembra da sua história! Agora que mencionou, eu lembro disso um pouco! Quando eu era um pequeno aventureiro, eu lembro do meu pai me dando um pequeno brinquedo de helicóptero! Helicópteros eram sempre algo que eu amava com todo o meu coração, e ele sabia disso! Depois de alguns voos, o helicóptero perdeu o controle e caiu! Quando eu fui pegar, dois dos meus colegas de classe perguntaram se o helicóptero era meu! Eu disse que era! E quando fiz isso, um deles chamou o Super Helicóptero! E o outro um Super Carro! Os dois brinquedos eram de última geração! Eu não tinha interesse no seu luxo, então ignorei! Mas eles ficaram irritados que eu os ignorei! Então decidiram quebrar o meu helicóptero e ir embora! Foi tão injusto! Outra colega de classe viu a situação e se aproximou de mim para ajudar a arrumar meu brinquedo! E pela minha surpresa, ela conseguiu! Mas o reparo só durou alguns minutos! Não tinha possibilidade de consertar ele! Decidi contar para o meu pai o que aconteceu! E mostrei o meu helicóptero! E quando eu fiz isso... Ele me mostrou um presente que ele preparou para mim há um tempo! Eram asas de madeira! O presente perfeito! Agora eu era o helicóptero! É, os outros colegas não conseguiram acreditar! E infelizmente, a raiva tomou conta deles! Eles lançaram pedras em mim! E isso danificou as asas! Meu pai sabia o que fazer! Ele voou no seu avião rapidamente para tentar me salvar! E ele ia fazer qualquer coisa para tentar me salvar daquela queda! E então... Ele conseguiu! Ele conseguiu me salvar! Foi um sucesso para a gente! Exceto para quem queria me machucar! Quando a gente se aproximou da terra firme, o avião fez um barulho estranho! E então voou para muito longe! Levando meu pai com ele! E explodindo em um lugar muito distante! Eu não podia acreditar no que aconteceu! Depois de me salvar... Ele morreu! Foi aqui que você apareceu! Parecendo uma boa pessoa, você me consolou! Diz que poderia fazer as mesmas asas que meu pai fez para mim! Minha amiga sabia desde sempre que você era do mal! Mas eu não o vi! O lugar que me levou era extremamente grande e estranho! Com máquinas que eu nunca vi antes! Então você me empurrou para uma delas! Foi aí que eu percebi que alguma coisa estava estranha! Eu saí na forma que você me vê agora! Eu me transformei nessa aberração! Eu literalmente virei uma atração de circo que as pessoas pagavam para ver! Foi terrível! Eu não podia escapar daquele pesadelo! Quando eu vi um desses valentões que tinha me incomodado antes de se aproximando com o bastão, querendo me bater, eu sabia que precisava me libertar! Então eu quebrei as correntes e confrontei ele! E você! Então como eu não ficaria irritado depois de passar por tudo isso? Mas o seu pai está vivo! Olha! O que você está... Seu filho! Pai! Cuidado! Ele tem um detonador! Pobre garoto sonhador! Já chega disso! Se você me tocar, o seu pai explode! Ah, meu filhinho! Toma essa! Espera! Agora é hora de salvar ele! Muito obrigado, filho! Você é o herói do papai! E você vai pagar por isso! Tô muito feliz em ver você de novo! Como podem ver, a minha aparência mudou! Espero que não se importe! Ah, você tá muito bem desse jeito! Não mude nadinha! E muito obrigado também, garotinha! Obrigado! Eu amo isso! Eu odeio filhas felizes! Era eu que deveria ganhar e não vocês! Não acredito nisso! Hã? Não! Eu odeio esse episódio! Tchau, 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 tchau!